Peraí, essa pessoa desse partido que fala que ela é o justo no mundo, ameaçando de morte a família de um cara? Peraí lá, que moral essa pessoa tem? Fala, galera, eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do arroba G4 Podcast para me falar o que você está achando sobre esse projeto. A gente falou, Muzi, então, bastante sobre performance e pegamos da parte de alimentação. Isso. Só que performance é alimentação, exercício, treino e sono. Queria destacar um pouco aí a parte do sono com você. E eu tenho uma história curiosa com sono. Eu sempre dormi muito pouco e não me sentia cansado. Eu me sinto cansado. Aí, um belo dia, o meu médico falou assim, vamos fazer uma polisonografia em você? Porque eu estou achando que você está se estragando aí, dormindo. Eu dormia menos, hoje eu durmo um pouco mais, mas tinha uma época da minha vida que eu dormia 5 horas, 6 horas por dia. Ele falou, vamos fazer essa análise aí com você. Fui fazer a polisonografia, dormi lá minhas 5, 6 horas, não me lembro, algo do tipo. E ele falou, olha, cara, tua qualidade de sono aqui está ótima. Entrou no sono REM aqui, não sei o que lá, sono reparativo, está tudo bacana. E ele falou, olha, você faz parte de um corrocho da população, que corresponde a 3% da população, que consegue se recuperar plenamente com menos de 6 horas de sono. Fiquei com isso na cabeça. Isso sempre foi verdade para mim até uns 2 anos atrás, quando eu comecei a dormir uns 6, 7. Que é o que eu estou dormindo hoje, né? 6, 7. Então, eu percebi que à medida que eu estou ficando mais velho, está aumentando um pouco mais a minha necessidade de sono. Eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi há muito tempo, muito tempo mesmo. Tem mais de uns 10 anos que eu faço isso. Eu não uso despertador e eu não sei te explicar o porquê. Eu só sei que eu tenho que acordar uma hora. Geralmente, eu já estou acordado mesmo porque eu acordo cedo, mas se eu tiver que acordar... Já teve caso de eu ter que acordar 4 horas da manhã, que é 1, 2 horas antes do que eu acordo, porque eu tinha que chegar no aeroporto mais cedo. Eu boto na cabeça que eu vou acordar 4 horas da manhã. É incrível, velho. Parece que tem um despertador. Eu acordo naquele momento. E eu toco a minha vida dessa forma muito bem. Eu me lembro quando eu comecei a fazer esse negócio de tirar o despertador da minha vida, que eu li que eu falei, cara, você tem um pico de adrenalina e produção de cortisol quando você acorda com o despertador, que você acorda no susto. Às vezes você pode acordar no meio do seu sono reparador. Eu li um negócio que me deixou assustado. Eu falei, cara, eu preciso tirar o despertador da minha vida. Era mais fácil porque eu sempre acordei cedo. Então, eu consegui colocar isso para mim. A maioria das pessoas que estão nos assistindo, elas lêem o negócio do milagre da manhã, então eu falo, pô, agora eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, mas o cara vai dormir meia-noite. E aí fica cansado o dia inteiro e não adianta. Eu queria que você abordasse um pouco o assunto ali do sono, sobre o que uma pessoa normal tem que dormir, como que ela tem que dormir, quais são os hábitos para que ela tenha mais performance física e mental. Esse assunto é muito legal, até porque eu sou muito parecido com você nesse sentido. Eu uso o despertador como segurança, mas eu acordo na hora que eu penso. E eu tenho umas coisas meio malucas assim, tipo, ué, ontem a gente foi, que nem eu te contei, a gente foi no show do Thiago Ventura. E aí, cara, eu mandei aviso para a pessoa, eu falei, ó, o banho vai ser mais tarde, vai ser depois das 8h30. Porque eu falei, cara, amanhã eu estou com outros compromissos, eu preciso dormir, eu estou restringindo a dois dias, eu não vou ficar legal. Claro. E a primeira coisa que me impacta é na minha capacidade de fazer dieta. Eu começo a sentir uma fome voraz, que para mim é péssimo, eu não me sinto bem. Então, eu deixei o recado do pessoal, ó, banha depois das 8h30. Aí eu pensei assim, cara, acordar umas 7h37, e é sempre um horário maluco assim, sempre quebrado. E você crava? Uma coisa maluca. Cara, aí eu acordei de manhã, eu olhei no relógio, 7h36. Que loucura, velho. Cara, isso eu acho muito louco. Isso eu quero que algum psicólogo, neurologista, neurocientista explique. Eu não cravo assim não, eu não acordo mais ou menos no range. Meu, é uma loucura. Eu consigo assim, eu erro assim, por dois minutos, um minuto, é um negócio nesse nível, cara. Mas você fica meio ansioso, você acorda durante a noite, com medo de não acordar ou não? Hoje é normal. Já vou direto. Porque no início, quando eu fazia essas coisas, eu ficava um pouco ansioso. Depois adaptou, aí eu comecei a acordar no range certo. Quando eu tô ansioso, eu te falo, eu acordo duas e meia da manhã e não durmo mais. É mesmo, mano? E assim, a gente tem 40 anos, né, Thales? Então eu não durmo antes da meia-noite, né? Sempre tô resolvendo alguma coisa. Claro. Às vezes minha última reunião do dia é das 11h à meia-noite. Faz 20 anos. Então, cara, eu acho que eu vi você postar, né? Aquilo que você faz das 8h às 18h é o que te sustenta. Aquilo que você faz das 18h em diante é o que te deixa rico. Exatamente. É o a mais, né? Exato. E aí a gente vive o a mais, né? Então, faz parte. Mas, e também, assim, restringir o sono como eu, cara, eu nem posso indicar as pessoas a fazerem isso, porque não é saudável. O que eu te falo? Eu te falo assim, o mínimo pra você viver é 4 horas de sono. Se você dorme menos do que 4 horas, 4 horas ou menos, você já aumenta o risco de morte e você tem modificação metabólica. Pra você ter uma ideia, esse é um fator de risco principal pra desenvolvimento de diabetes. Olha só. Só, tá falando só de restrição de sono, tá? Pra uma pessoa que faz exercício físico, né? E que quer desempenho, são pelo menos 7 horas de sono. Então, é esse o número. Ah, mas eu durmo 6 e me sinto bem. Então, dorme 7 e me conta o que você vai sentir. Quem dorme 6 horas por noite e passa a dormir 7, é como se eu dormisse um dia a mais por semana. É verdade. É verdade. Ah, só a matemática já mostra isso. E assim, a sensação que você tem é outra conversa. Porque o cansaço também, o sono, a restrição do sono, tal, ela também é acumulativa. Então, por exemplo, se eu dormir 6 horas essa noite e hoje eu dormir 6 horas, eu não tô devendo uma hora da noite atual. Eu tô devendo duas que da noite anterior. Então, quando você dorme 6 horas numa semana, você tá devendo 5 no sábado e domingo. Você entendeu que chega sábado e domingo, você não quer nem viver? Ah, liga o Netflix e me traz uma batata frita e põe na minha veia. É isso, cara. É aquela síndrome. Eu chamo de síndrome do final de semana. O paciente, ele morre no sábado e ele ressuscita segunda-feira de manhã. Não dá pra você viver assim. Cara, se você trabalha pra se exercer profissionalmente, aliás, se você vive pra se exercer profissionalmente 100% durante a semana, final de semana, que são dois dias, você tem que estar 100% também pra se divertir, pra ficar bem com a sua família, pra curtir. São os dias principais dos meus treinos. Por quê? Porque eu tenho tempo, cara. É verdade, cara. O melhor treino de jiu-jitsu que eu tenho é o sábado. Sim. Que é a hora que você fica na resenha, depois no tatame, que você treina tranquilo. Itales, às vezes nem é o dia que você treina mais em quantidade. Mas é só você não treinar com pressa. Isso, é verdade. A semana inteira, eu tenho que ser sincero, eu treino com pressa. E isso me desgosta. Eu também, é verdade. Você tá preocupado, você tá treinando, você fala, puta, eu preciso acabar agora. Já tem gente chamando. Tem que sair, tomar banho rapidinho e tal. Pois é, cara, é ruim isso. Chega o final de semana, é o dia pra você treinar. Então você tem que estar bem. Se você se arrebentou a semana inteira, como é que você vai estar bem no final de semana? É verdade. E é justamente isso. Você vai entrevar na cadeira e é muito fácil você identificar. Porque uma coisa é, você assistir televisão, assistir filme, por exemplo, quando você tá afim. E outra coisa é, quando você senta na frente da TV e fala assim, puta, o que tem pra assistir? É. E aí você começa a procurar, ai, cara, eu quero ver isso, mas não tô afim. Hum, eu quero ver isso, mas não tô afim. Fica catatônico ali na frente daquela tela ali, né? Tem um grande amigo meu, que é nutricionista, o Valentim, né? E o Valentim, ele tem umas coisas assim, que toda, uma vez por ano, ele assiste Poderoso Chefão. Eu adoro Poderoso Chefão também, eu entendo. Aí ele me colocou nessa mania. Então, o que a gente faz? Ele vai pra casa, a gente começa a assistir num dia, e assim, umas seis da tarde, cinco da tarde, só vai parar no dia seguinte. Você vê a trilogia inteira? A trilogia inteira, uma atrás da outra. Você viu The Offer? Não. Ah, você vai ficar louco. The Offer, começa esse final de semana com a tua mulher. Cara, é uma série da HBO incrível, que conta o behind the scenes, mas é uma série de drama, né? Que conta o behind the scenes da produção do Poderoso Chefão. Porque a galera foi ameaçada por máfia, de verdade. Tiveram que negociar com máfia. Foi um negócio, assim, esse filme era um filme improvável. É um baita de um filme de empreendedorismo. Inclusive, pra você que tá nos assistindo, assistam The Offer. É uma aula de empreendedorismo, de como que o cara consegue tirar um projeto do papel, mesmo com todas essas dificuldades. E quem gosta de Poderoso Chefão vai ficar doido com essa série. Pode assistir que você vai me agradecer depois. Olha, tá anotado já na cabeça. Nota mental. Incrível a série, cara. Mas sim, a gente tava falando de final de semana, e eu tenho um problema que é o seguinte. Às vezes eu quero dormir mais no final de semana. Eu quero dormir mais, a minha mulher dorme um pouco mais, e ela reclama que eu acordo cedo todo dia. Ela fala, puta, sábado e domingo não, TG. Vamos ficar um pouco mais na cama. Eu não consigo, cara. Às seis horas da manhã eu tenho coceira. Eu quero sair da cama. Por quê? Porque eu tenho um hábito. E aí eu comecei a recorrer, porque por muito tempo eu fui viciado em remédio pra dormir, porque eu não conseguia dormir, era óbvio. Aí, cara, eu já fui de tudo que você imagina, do Tarja Preta até pro Pats. Aí o que eu faço? Às vezes, na hora de semana eu quero dormir um pouco mais, aí eu tomo um Pats. Se eu não tomar um Pats, eu não consigo sair da cama, eu não consigo ficar na cama, não tem condição. Mas é ruim ficar tomando Pats também, porque você tem perda de memória recente, então tem todos aqueles problemas. Você tem alguma sugestão pra eu dormir um pouco mais lá de semana ou tá tudo bem que seja assim? Tá tudo bem, sabe por quê? Porque o inverso, ele é ruim. Quando você, por exemplo, você tá acostumado a acordar às sete horas da manhã, vamos supor, e você acorda, por exemplo, um dia, nove e meia, é como se você tivesse um fuso horário pro teu cérebro. É como se você tivesse, por exemplo, viajado. Tanto que, o que você sente durante o dia? Que tudo fica meio... Fica mais lento, cansado. Esquisito, cansado. Só que aí o que acontece? Segunda-feira você tem que voltar a acordar às sete horas. O que vai acontecer? É como você devolver esse fuso horário de novo. Então, o ideal, por isso que o controle de sono, ele também é um treinamento. Se você faz restrição durante a semana e você tenta compensar no final de semana, a primeira coisa que você tem que saber é não é compensável. E segunda coisa que você tem que saber, sair do seu hábito talvez seja pior do que se manter nele. Então, você fica numa situação sem saída. Você tem que saber dividir suas tarefas pra você conseguir dormir sete horas por noite, toda noite e, inclusive, no final de semana. Uma coisa é você acordar e ficar na cama. Outra coisa é você precisar realmente dormir. Porque aí o que vai acontecer na segunda-feira? Você vai ter que levantar às sete horas da manhã e, cara, disposição zero. Minha esposa acorda cedo também, só que ela acorda uma hora antes pra acordar devagar. E ela fica na cama. Aí, de final de semana, eu trago café na cama pra ela. Durante a semana, quem traz é a dona Leninha porque eu levanto e vou treinar. Vou fazer a live, vou fazer musculação. E, assim, esse é o jeito que ela tem pra acordar. Então, ah, eu quero dormir mais. Dorme a mesma coisa, mas fica na cama. Comece o seu dia programando mentalmente ali. Não que você precise ficar dormindo, porque se você se forçar a ficar dormindo, aquilo não vai ser legal pra você na segunda-feira. Mas se você der esse tempo pra você ficar na cama e programar seu dia com calma, vai ter o mesmo efeito de você ficar descansando, que você tá descansando, com uma coisa a mais. Você já sai da sua cama com um trabalho mental feito. Você programa o seu dia. Eu vou almoçar em tal lugar, eu vou comprar tal coisa, eu tenho que estudar tal coisa, eu vou pegar tal livro tal hora. E hoje eu vou assistir aquele filme assim, assim, assado. Bacana. Faz sentido. Não transforma o final de semana no dia que é a semana. A semana você já sabe, eu vou ter que sair daqui, vou ir pro meu, sei lá, vou ir pro meu consultório, vou atender oito pacientes, dez pacientes, vou responder 150 mensagens do WhatsApp, aí eu vou voltar pra casa, e aí eu vou continuar ansioso até que eu desmaie. Cara, você já faz isso durante a semana. Final de semana, faz diferente. Acorda no mesmo horário que você acorda na semana, mas senta na sua cama, fica confortável. Se tiver alguém pra te trazer um café da manhã na cama, é melhor ainda. Mas se não tiver, pega o seu café, traz e volta pra cama, fica lá encolhidinho agora que tá frio, fica coberto, não liga a TV, nada, fica pensando com as suas coisas. Puta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se quiser assistir alguma coisa também, vai, assiste, né? Mas, assim, cuidados com isso daqui. De manhã, a hora que você acordou, não é hora de ficar TikTok fazendo isso daqui. Senão você vai querer que seu dia vire um TikTok. Isso não é... Isso é nada saudável, né? Mas responde as mensagens do WhatsApp com calma, das pessoas que te mandaram, você dormiu, você pensou, recebeu coisa de noite, 11 da noite, não é urgente, você não tem ninguém morrendo, dorme em cima do problema, amanhã você tem uma decisão pra tomar. Você vai fazer uma resposta mais completa e você vai ter um fator de decisão melhor. Usa essa hora... Mudou muito na minha vida, cara, esse conselho seu. Eu tinha o hábito de ficar respondendo tudo, tipo, à noite, às vezes ia dormir minha noite pouca, uma hora da manhã respondendo os outros e eu senti que o meu sono piorava muito quando eu ficava com essa luz azul na minha cara, entendeu? Sim. Esse óculos meu, se você ver, ele é colorido. Uma das coisas é que ele filtra a luz azul. Por quê? Porque eu tenho que ficar na tela. Ou eu tô no computador, ou eu tô no WhatsApp respondendo coisas. Para não destruir teu ciclo circadiano. Exato. Agora, o que eu te falo sobre responder em relação à tua efetividade? Eu notei isso comigo. Quando a gente vai responder essas coisas à noite, se é uma coisa que você tem que pensar, a tua atitude é responder, não resolver. É verdade. Quando você faz isso de manhã, tendo pensado naquilo, a tua atitude é resolver. É verdade. Então, eu acho que, sabe, as pessoas não podem transformar as atividades em tarefas. senão ela vira como se fosse um fazedor de tarefa e não necessariamente um resolvedor de problema. Tem razão. E o que as pessoas querem? Elas preferem aquela frase que resolve o problema do que aquele discurso que enrola ele. É verdade. Principalmente quando a gente tá falando de tomada de decisão, cara. Isso é um negócio que eu aprendi ao longo da vida. Quando eu tenho uma decisão muito dura e importante para tomar, eu tenho o hábito de dormir com problema, sabe? Perfeito. Você passa um dia... Porque, assim, é difícil você ter uma decisão que você tem que resolver ela agora. Às vezes você pode dormir com ela. Então, se eu posso dormir com ela, eu vou dormir com ela. Perfeito. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, porque, assim, eu... Thiago, cara, eu já vi aqui. Eu tenho um... Não é um preconceito, mas eu noto, né? Eu olho como um político fala. E eu falo assim, cara, você não pode responder nada na sua vida como se fosse um político. Vê um debate de entrevista agora. O que que é? O cara faz uma pergunta. O que que ele fala? Ele fala que o outro está errado, que o outro é feio, que a mãe do outro não presta, que não sei o quê. Ele fala tudo, mas menos responder a pergunta. Verdade. Isso, acho que até é um assunto ruim para a gente entrar, e bom ao mesmo tempo. Ruim porque é polêmico, mas bom porque você entende que eleição emocional não é racional. Porque se fosse racional, o que que você pegaria? Você pegaria o currículo do cara, o que que fez, o que que deu errado, e como ele pretende fazer, e o que ele pretende fazer. O que ele pretende e como? É justamente isso que não tem. Não, não tem. Eu perguntei para N pessoas já, você leu o programa de governo do fulano? Não. Então como você vai votar nele? Quer dizer que você pede o currículo do seu funcionário, mas você não olha o programa de governo da pessoa que você vai votar? Sócrates tinha uma abordagem bem polêmica sobre política. Já ouviu falar disso? Não, me conta. O Sócrates achava que a democracia como ela é, essa democracia plena de que todos têm direito a votar, ela não funciona. Tanto que a gente teve ali a democracia grega, que você tinha a polis, que era o povo ali que tinha uma representatividade, mas você tinha uma linha ali de sábios, que eram aqueles que eles elegiam como pessoas que estavam de fato preparadas para tomar essa decisão de quem deve governar. Ali então a polis sugeria, mas quem tomava a decisão era esse conjunto de sábios, ou seja, são pessoas que de fato analisavam quem são os candidatos, o que eles têm a oferecer, o que eles têm de resultado para poder tomar essa decisão. O que o Sócrates falava? Que enquanto houver essa democracia plena de que todos podem tomar uma decisão sobre quem vai ser ou não governante, a gente nunca teria então um governo bom, um governo eficiente. Infelizmente, a verdade que a gente vê hoje, não estou dizendo que eu acho que dá para ser feito isso dessa forma, eu só sei que a forma como é feito definitivamente não funciona, por quê? E aí eu trago aí milhares de anos para frente, quando a gente pega uma análise que foi feita por Hayek, ele escreveu um paper, se eu não me engano, na década de 60, falando que a política foi feita para os piores, então só os piores chegam no poder. Esse era o tema do paper. E por que é verdade? Porque é tão baixo, é tão sujo, que pessoas como eu e você, a gente não está disposto a pagar o preço para entrar nesse negócio. Fala, cara, minha vida está ótima aqui, eu vou contribuir com o que eu posso mesmo, mas eu não vou pagar o preço para o cara ficar me difamando, arrumando mentira da minha vida, difamando a minha família. Então você tem um conjunto que é, você tem alguns dos piores ali ascendendo ao poder e você tem um grupo de pessoas que não estão preparadas para poder tomar uma decisão, tomando decisão. O efeito colateral disso é um bando de populista fazendo o que você ficou, bullshitando em um debate e simplesmente arrumando argumentos populistas, argumentos que não são objetivos, para poder justificar a tua presença ali. Que eu acho que é onde o pensamento socrático falha, porque o pensamento socrático pressupõe que você vai escolher um governante. E, na verdade, o que a gente tem hoje, a gente escolhe quem vai ascender ao poder. Ter poder e ser um governante não são coisas semelhantes. Definitivamente não. Nisso, Thales, o que eu acho? Eu acho que a melhor saída é a democracia. Agora, a gente tem que entender que naquilo que tem, cada estrutura, sua maior força também reside em sua maior fraqueza. Então, qual a fraqueza da democracia? De fato, ela permite que você fale contra a democracia. Ah, mas então falar coisas antidemocráticas faz parte da democracia? Sim, faz parte da liberdade de expressão. Perfeito. E se a gente não entender que o preço da democracia é esse, é ver o sujeito levantar uma bandeira antidemocrática, a gente vai buscar regimes totalitários. E o que é o ruim do regime totalitário? Todo regime totalitário é ruim. Porque ele rouba a sua liberdade de expressão, ele rouba a sua liberdade de... Daqui a pouco, ele rouba a sua liberdade de escolha. Não tem. O fato é, a democracia é o melhor sistema? Não sabemos, mas é o melhor que funcionou até hoje. Até hoje funcionou. Esse que não conta. É a mesma coisa que eu falo sobre o capitalismo. O pessoal me pergunta, ah, mas o capitalismo falhou. Eu falei, falhou quando? Se você pega ali, sei lá, 200 anos atrás, a gente tinha 90% da população na extrema pobreza. Hoje a gente, infelizmente, tem 10%, 11%. Mas tem 10%, 11% versus 90%. Então o ponto é o seguinte, é o melhor sistema? Não sei, mas é o que funcionou até agora. Mesma coisa para a democracia. Estamos alinhados nesse fato. Ponto é, existe uma necessidade, aí sim, como ferramenta da gente educar o povo para que o povo tenha capacidade de fazer essa análise que você sugeriu. falando, e essa pessoa? O que ele está falando é plausível? O que ele já fez na vida dele? Por que eu vou entregar o poder para essa pessoa? Perfeito. E a ideia é essa, a gente não escolhe, na verdade, a gente não escolhe um governante, a gente escolhe uma pessoa que estamos entregando o poder. Perfeito. E veja, a gente tem que lembrar, Thales, que tudo no papel é lindo. É. Então as pessoas, não, mas o socialismo na União Soviética, ele durou e foi maravilhoso. Tá, então me explica como é que é. Do dia que ele encerrou, tinha bilionário russo. Exato. Se é socialismo, então a gente vê esse bilionário. A gente lida com pessoas e as pessoas, elas não são perfeitas. E o fato das pessoas não serem perfeitas é um infantilismo cobrar que as pessoas, elas tenham comportamentos perfeitos. E isso começa a criar eleitos. Então você tem uma série de candidatos. Você tem as pessoas querendo que o presidente da república, ele seja Deus, ele não é R1 nunca. E você tem candidatos à presidência da república que tem crimes e que você trata como Deus, porque é como se ele tivesse feito tudo certo. Perfeito. Sabe, é por isso que eu te falo, política é irracional, política é emocional. É por isso que dá briga. Você falou a história do podcast, cara, foi muito legal, mas as mesmas pessoas que têm o monopólio da virtude são as que ameaçaram a mim e a minha mulher. Opa. O que que tem de virtude num sujeito que manda um recado pra tua esposa e fala assim, olha, enquanto seu marido estiver com o presidente, a gente vai estar com a tua filha porque a gente sabe que ela estuda no colégio tal. Fizeram isso com você, irmão? Fizeram. Que isso, cara. Fizeram. Quer dizer, quando você percebe que é esse tipo de coisa, sabe, peraí, essa pessoa desse partido que fala que ela é o justo no mundo ameaçando de morte a família de um cara, pera lá, que moral essa pessoa tem, sabe, pra falar de justiça, não sei o quê, sabe, aquela... Isso é crime, cara. É óbvio. Isso é um absurdo. Por que que não mostrou a cara dela com endereço e CPF? Opa. Quer dizer, é uma questão de você olhar e falar, cara, assustador. Sabe? Do outro lado, também fui cobrado. Ah, por que que você não postou foto na sua rede social? Bom, primeiro, porque eu não quero me escalar naquilo que é a fama de outra pessoa. Esse é o primeiro lugar. Segundo, porque o meu Instagram não é sobre política. Eu sou médico, eu não posso ter política. Por quê? Porque eu atendo lulista, bolsonarista, cirista, atendo o cara que votou na Marina da Silva. É assim. Ou você acha que eu estou num pronto-socorro, o cara chega lá todo estrupiado e fala, você votou em quem, parceiro? Ah, não, você votou fulano, eu não vou... Se foda. Não faço isso. Agora, as pessoas que reclamam que isso é o que... falam que isso é o certo, elas fazem o contrário. Opa. Então, sabe, eu acho que pra gente fazer qualquer coisa dar certo, você tem que entender que o ser humano não é perfeito e ele cobra as coisas que ele não faz. Ah, isso aí, cara. Parece que é a regra da internet, né? Quem você vê mais bradando e cobrando, se você for olhar a vida daquela pessoa, você pode ver que ela está fazendo o contrário daquilo que ela fala, né? Infelizmente, isso é muito comum em comportamentos da esquerda. Inclusive, ainda sobre Hayek, né? Hayek é um cientista político, economista, que inclusive foi prêmio Nobel, né? Ele escreveu um livro chamado O Caminho da Servidão, né? Então, ele demonstrou ali sobre como que as nações caem em regimes totalitários, né? E os regimes totalitários, eles têm um padrão que nasce de discursos populistas, discursos fáceis, eu tenho uma fórmula. E nasce quando o povo, então, entrega a sua liberdade, entrega muito poder pra um homem. Porque o homem, ele é um ser corrompível. Sim. Todo mundo tem um preço. Você é corrompível por alguma coisa. Por exemplo, eventualmente, se alguém sequestrar a tua filha, falar, Muzi, eu vou matar a sua filha, se você não fizer isso, você vai fazer o que tiver que ser feito. Faço. Acabou. O homem é corrompível. Ele tem um preço ali. Assim como um cara falar, eu vou matar a sua filha, cara, eu acabo com ele antes. Vai dar um jeito. E toma um café. Exatamente. Feliz. Esse é o ponto. O homem é corrompível e tudo tem um preço. Então, quando você dá muito poder pra alguém, por mais que essa pessoa seja dotada de todas as virtudes, em algum ponto ele vai ser corrompível. E aí ele tem muito poder. Quando ele se corromper, cria-se Cubas, cria-se Venezuelas, cria-se o que está acontecendo com a Argentina depois que o peronismo destruiu o país. é normal que aconteça isso quando a gente dá muito poder. Então, esse comportamento que, cara, que lástima ouvir isso. Eu não sabia o que tinha acontecido com você. Que alguém ameaçar a tua família é um comportamento padrão da esquerda. É padrão. Isso é playbook. Isso foi uma coisa que ficou... Eu e a Roberta a gente tentou segurar essas notícias porque é a história não sangre num tanque tubarão. Óbvio. Se você fala isso, admite isso na mídia, as pessoas que elas se sentem encorajadas a fazer isso. Então, hoje eu falo porque passou, mas, cara, ficou sabendo, no mínimo, eu sou o candidato e falo, olha, eu queria me desculpar pelo comportamento das pessoas. Sabe que nem você é pai, teu filho vai lá chuta a canela do amiguinho, você não é pai, você vai lá, olha, filho, pede desculpa. Fulano, você me desculpa, não foi essa educação que eu dei para o meu filho. Então, é assim, você faz isso como sendo pai? Se você é um candidato, cara, você faz isso. Você dá um telefone e fala, cara, você me desculpa, isso é horrível, não é o que eu quero, meu programa de governo não inclui terrorismo, isso é terrorismo, isso é crime e eu vou combater isso no meu mandato. Perfeito. porra, o cara me ganha ali. Nunca aconteceu. E assim, sabe, eu gosto de olhar as coisas, Tales, num sentido mais estudioso, assim, eu gosto de um cara que se chama Steven Picker, que é um cara que é um neoluminista, e ele tem um trabalho que ele fala como a mente funciona. e é muito curioso você observar o comportamento da pessoa como ela está regido por leis que são gerais e que, o que ela leva em conta? Ela leva em conta muito o fator de, a palavra seria iluminação, mas é amadurecimento que essa pessoa tem, o quanto ela consegue enxergar, o quanto a visão dela alcança. Então, quanto menos a pessoa tem visão, menos você pode esperar dela. Por que que a gente fala da sabedoria, por exemplo, de uma pessoa já vivida? E eu digo vivida, não digo mais velha. Por quê? Porque essa pessoa ela viu muita coisa, ela teve muita experiência, ela entendeu que a vida é maior do que o quintal da casa dela. E hoje, quando a gente fala, eu, por exemplo, eu não acho que o termo direita e esquerda seja apropriado para os dias de hoje. Eu não acho. e eu não acho por uma razão muito simples, pelo menos, quando eu estudei rudimentos disso, o que que vi aqui? Era uma, era uma, um embate saudável, saudável, tá? Entre a meritocracia, que é a direita, e o humanismo, que é a esquerda. Vamos falar de mérito, vamos falar de humanismo. Só que se você só trabalha no mérito, isso descamba para a crueldade. Será? Ué, se só merece viver quem tem um determinado nível, quem não tem? O que que você vai fazer? Como que você trata, sei lá, é uma realidade, a gente tem um mendigo na rua. A gente tem gente que passa fome porque é incapaz. Muita gente fala, ah, mas é incapaz porque é vagabundo, porque não quer trabalhar. Não é verdade. Percebe que não é verdade? Se a gente só trabalhar no mérito, essa pessoa fica desassistida. Vamos para o humanismo. Humanismo, cooperação, competição, cooperação, tá? O que que acontece num sistema cooperativo? Nós todos aqui, a gente trabalha num regime, por exemplo, socialista. Todo mundo tem o mesmo trabalho, ganha o mesmo salário. só que o que que eu percebo? Eu percebo que se eu fizer menos, não muda o meu salário. Mas você tem que fazer mais. Mas eu não tô preocupado com você, eu tô preocupado comigo. Até porque meu nível de instrução é só pra fazer aquilo que eu tô fazendo. Aí eu começo a fazer muito menos. Sobrecarrega você, 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 você. E eu fico bem. E esse humanismo, o que que ele gera? Injustiça. Então, se por um lado a meritocracia exagerada ela leva à crueldade, o humanismo exagerado ele leva à injustiça. Por isso que em um determinado momento esquerda e direita trabalham junto. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Estados Unidos tem uma esquerda e direita. Quando precisa fazer uma coisa conjunta, os caras fazem. O Brasil, ele não tem esquerda e direita. O Brasil, ele tem uma classe dominante, que é a classe política, que tem poder de nobreza. Por quê? Nada que eles fazem é crime. Perfeito. Todo crime que eles são condenados, eles não pagam. Uhum. E o máximo que pode acontecer, vamos pegar, por exemplo, crime de corrupção. Uhum. Gente poderosa foi presa. Foi presa? Não, ficou na mansão que ele conquistou às custas do que era a corrupção dele. Com uma tornozela eletrônica. Olha, você tá aqui nesse paraíso, você não pode sair dele. Mas quem falou que ele quer sair da porta da rua da mansão dele? Verdade. Eu também quero ser preso assim. Então, quando a gente vê, por exemplo, população carcerária, do pessoal reclamando, né? Às vezes a gente tem aquela tendência de falar assim, ah, mas o cara cometeu um crime, foi preso. Pera lá. Mas ele tem que comer rango azedo e pegar pneumonia, enquanto o fulano de tal, que é hot shot, né? Que roubou bilhões, né? Ele tá na mansão zona dele, no Nordeste, 14 horas de insolação por dia, clima ameno, 28 graus, 32, ele anda na casa e liga o ar-condicionado, tá lá. Aí, o que ele faz? Ele pega o telefone dele, solta um tweet político. Sabe, Thales, tem certas coisas que o pessoal no Brasil veste uma fantasia, é a forma que eu vejo. Só que não interpreta o personagem. Então, o cara veste uma fantasia de esquerda, mas é um criminoso. Assim como tem cara que veste fantasia de direita, mas é um criminoso. Porque na hora do vamos ver, quando você vê aquela máquina funcionar, é o voto que você dá pro partido e não pro candidato que define a tua vida. Por que que tem tiririca? Por que que tem Zezinho do não sei o quê? Por que que tem gente famosa virando político se o cara precisa de 50 mil votos, sei lá, eu não sei quanto, tô chutando, 50 mil votos pra ser deputado. Porque quando ele faz um milhão de votos, o voto é do partido, entra cinco fulano na cola dele que não vão decidir pro eleitor. Vão decidir pro partido que colocou ele, porque o compromisso é com o partido. Isso aqui é um dado assustador? Quero. 95% dos deputados eleitos na última eleição agora não foram eleitos por votos diretos. São votos indiretos do partido por causa do coeficiente eleitoral. Exato. Que é isso que você falou. Quando você vota no Tiririca, você não tá votando no Tiririca, você tá votando no partido. Exato. No Tiririca é um puxador de votos, aí pega o fulano lá que teve caso disso, fulano eleito, ele teve 200 votos. O que que é 200 votos, irmão? 200 votos é, nem a família dele tá votando nele, né? Sim. É a família e parte do bairro, nem o bairro dele gosta dele. E o cara tá eleito ali por causa do coeficiente eleitoral. O prédio dele, ele não conseguia ser síndico. Exatamente. E tem um caso desse, tô te falando, né? Se não, eu acredito. É verdade. O cara com 200 votos eleito porque teve um puxador. E é por isso que a gente pega o Tiririca, agora o aquele ator pornô que o pessoal faz meme com ele pra caramba. Ah, o Kid Bengala. O Kid Bengala vai ser candidato, assim, sei lá da capacidade do Kid Bengala, mas não me passa uma credibilidade pra ser um representante no Congresso. Provavelmente ele vai bater o pau na mesa, né? Ele vai botar o pau na mesa, né? Mas é incrível porque é o seguinte, cara, você falou um negócio que eu, 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 geralmente quando as pessoas estão nessas discussões apaixonadas de política, eu trago isso, eu concordo muito com o que você falou, né? Você falou o seguinte, essas pessoas não pagam pelos seus erros, né? É verdade. Se você dá poder pra alguém e essa pessoa, então, com esse poder, ela pode tomar decisões, só que ela não é responsável pelas decisões, qual o cuidado que ela vai ter com essas decisões? Exato. É a mesma forma de gastar dinheiro, né? A Escola de Chicago fala que você tem quatro formas de gastar o dinheiro, né? Você tem quando você gasta o seu dinheiro com você mesmo. Exato. Você tá otimizando por quê? Pô, melhor custo-benefício. O seu dinheiro com outra pessoa. Você tá utilizando por quê? O melhor, o menor custo, né? Meu dinheiro com outra pessoa que é o menor custo possível. Quando você gasta, então, o dinheiro dos outros com eles mesmos. Quando você gasta o dinheiro dos outros com eles mesmos, você não tá nem aí pra fórmula que vai. Você gasta o dinheiro dos outros mesmo, com ele mesmo, faz qualquer coisa, que é a fórmula como o governo gasta. E tem quando você gasta o dinheiro dos outros com você. São os cartões cooperativos da vida, que você tá otimizando porque eu quero o maior valor possível extrair desse negócio. os políticos gastam o dinheiro dos outros com eles e o dinheiro dos outros em tese com a gente. Quando eles não distribuem o resto, como a gente viu na Lava Jato, gastam com a gente. Ou seja, é a pior forma de gastar um dinheiro. Então, a gente pega indivíduos despreparados que muitas vezes nem eleitos foram diretamente, muitas vezes, 95% das vezes a gente faz congresso, nem eleitos diretamente foram e dá o poder dessas pessoas gastarem o meu dinheiro com eles mesmos e com a gente cagando pra forma como vai ser gastado. E pior, se ele erra, se ele pratica crime, ele não paga por isso, ele tem um foro privilegiado. Eu vou te contar duas histórias. Uma é uma coisa muito errada que eu fiz. Eu tava de férias na Europa com a minha família e aí eu encontrei um político famoso no banheiro e no restaurante. Eu não aguentei, cara. Eu virei pra ele e tal e falei assim, cara, a gente tem uma coisa em comum. Aí o sujeito, o quê? Nós dois estamos viajando com o meu dinheiro. Meu, o cara não sabia onde enfiar a cara. E é o poder da comédia. Eu podia ter falado um monte de merda pra ele, mas, cara, o cara fez... Ele vê um funk de 105 quilos meteram essa pra ele e ele fala, é, meu irmão. Cadê minha segurança? E agora? Se esse cara resolve me pegar aqui. Ainda bem que não é o kit bengala. Que animal, cara. Mas, cara, e assim, e eu falei rindo pro cara e ele riu, cara. Ele ainda riu, assim, nervoso, mas ele riu. Eu tenho certeza que esse cara foi dormir pensando nisso. Outra história. Roberto, ela faz, Roberto e minha esposa, ela faz a educação financeira das crianças lá em casa. Hoje de manhã. Hoje de manhã, estamos correndo pra cá, estamos correndo pra lá. Eu antes de sair daqui, esperando o táxi, não sei o quê. aí a Duda vem na casa. Ai, mãe, dinheiro pra gasolina no meu carro? Aí a Roberto falou assim, pera lá. 16, já depositei seu dinheiro. Falou, não, mas, é que eu tive que comprar um secador. Ela falou, não, não, não. O problema é seu. Você comprou um secador? O problema é seu. Ah, mas, aí eu, aí eu não aguento, eu tiro o saco. Então, filha, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem 18 anos, não tem mais aquilo, o que é seu é seu e o que é meu é nosso. Agora, o que é seu é seu e o que você quer mais, foda-se você. É assim, bem-vindo à vida adulta, né, se vira, dá seus pulos, né, só não vai fazer Only Friends. Cara, eu não acredito que eu não sabia que merda era assim, mas tudo bem, isso é outra história. E assim, aí eu brinquei com ela, falou, não vai pra esse caminho que eu já sei em quem você vai votar, pelo amor de Deus, hein, criaturinha. Chega disso daí, e aí assim, e é assim, é tratar o seu como o nosso e o deles como o deles. Cara, não dá mais, sabe, é impossível, é intolerável a gente ver as coisas como elas estão. precisa, e essa mudança é um dinossauro, né, cara? Você vai lá, você cutuca o rabo do dinossauro, dali 10 minutos ele vai virar a cabeça dele, hum, sabe, só que a diferença que isso tem num governo é que isso demora décadas, eras, a esperança que eu tenho é isso daqui também. Desde que inventaram isso, a coisa funciona muito mais rápido. Vê, por exemplo, o que é a diferença de uma geração 20 anos atrás, 30 anos atrás? Uma geração durava entre 25 e 30 anos. Então, quando a gente falava choque de geração, eu de 43 teria choque com um homem de 73, 70 anos. As gerações agora, elas estão durando 7 anos, Tales. Ou seja, a minha filha de 12 já tem conflito com a minha filha de 18. Elas já não se conectam. Por quê? Por causa de velocidade de informação. Então, quando você começa a enxergar que a velocidade de informação é uma realidade, para muitas coisas, ela é um risco. Como a história dos algoritmos das mídias sociais, a forma de você prevalecer uma opinião em vez de outra. Ok. Agora, não tem como você não trazer benefício. Não dá. Você não consegue tampar tudo. É aquela história. Você tem um remédio. Você não consegue ter só o efeito bom. Você vai ter o colateral. Perfeito. Mas mesmo que você tenha o colateral, ainda você vai ter esse efeito bom. E as pessoas, elas, vão se comunicar. Não tem como você fazer isso. É verdade. E eu tenho esperança que essa velocidade, ela traga isso. Eu, pelo menos, uso minha rede social, como eu te falei. Não fala de política, eu acho que o compromisso de um médico, ele é justamente, ele não ter religião, ele não ter política, e ele não ter qualquer tipo de situação que possa polarizar ele. e por que isso? Porque aquilo que é o alvo de trabalho do médico é a confiança. Você só pode cobrar uma consulta particular se você tem um nível de confiança onde a sua demanda seja muito maior do que a tua oferta. O valor da minha consulta é a minha capacidade de resolução de problemas, problemas reais, versus a oferta que eu tenho. Eu praticamente, eu não tenho horário até abril do ano que vem. E eu faço um esforço tremendo porque muito disso, o que acaba acontecendo, pacientes que a gente já está em acompanhamento, eu não vou deixar esses caras de atender. Então, por isso que, por exemplo, eu atendo às vezes até mais tarde. Eu não vou abandonar ninguém. Eu dou um jeito. Algum jeito eu dou. Agora, eu entendo que para eu ter confiança das pessoas, eu tenho que estar em uma posição de não arriscar com que elas confundam aquilo que é o meu propósito. E por isso, eu te agradeço muito quando você falou um cara influente, não influencer, porque um influencer, ele tem uma profissão que é realmente influenciar. Para o mal e para o bem, não vamos julgar. Aquilo que é a minha profissão, a medicina, não é influenciar, ela é informar. Então, o que eu tenho dificuldade, por exemplo, é que hoje muitos convites aparecem para fazer isso, fazer aquilo, e que realmente, quando eles me chamam por conta dessa questão, dessa confusão entre um cara que informa e um cara que influencia, se o cara está me chamando porque eu influencio, eu não vou. Perfeito. Você vê, o papo que a gente está tendo aqui, papo gostoso, tranquilo, vocês estão cansados? Fala a verdade. Não. coisa interessante, né? O que você faz, você se sente cansado, você pode fazer para melhorar. Isso é informação. Perfeito. Até a gente se permitiu falar um pouquinho de política aqui, muito superficialmente, porque política é a ideia do momento no país, mas, cara, é informação. É isso que é a ideia. E lá na minha rede social é transformar isso para as pessoas. Então, eu estou feliz fazendo isso. E é uma responsabilidade muito grande, né? Veja você, você talvez seja o médico mais famoso do país, porque o Instagram é um benchmark de marca, isso é um fato. Se eu não me engano, eu sou o médico mais seguido do país, por consequência, o mais famoso do país. Então, olha a responsabilidade que você tem. Então, por isso que eu falei, você não é influência. O que é influência? É uma profissão, digna como qualquer outra, que a profissão dele é eu vou pegar anúncios, eu vou colocar ali no meu Instagram, eu vou ser remunerado por isso. Essa é a minha forma de conseguir dinheiro, de pagar as minhas contas. Essa é uma profissão. Então, a profissão é médico. Você é médico. Você é empresário também. É isso. Você é médico e empresário, você tem seus negócios, você tem seus pacientes, tua clínica e tal. Então, você é um médico e um empresário e você é super influente. Então, você é influente. É a mesma coisa que eu falo. O pessoal fala, às vezes eu critico, você como influencer não pode tomar lado político e ficar defendendo o governo Bolsonaro. Mas peraí, eu não sou influencer não, querido, eu sou empresário. Exato. Eu sou presidente da minha companhia, eu sou influente, tem diferença. E você tem o direito e tem uma opinião. A opinião é minha, eu falo o que eu quiser, a rede é minha, quem não quiser, que não siga. É tão simples que eu tenho isso. Eu sempre tive essa... Agora, o influencer, ele não tem esse direito. Por quê? Porque senão a marca, e infelizmente essa é a verdade, as marcas hoje estão contaminadas, a grande maioria, por departamentos de marketing com um viés de esquerda. Então, o diretor de marketing, eu sei que eu já vi isso na prática, tá? O diretor de marketing é, se eu tenho ali uma pessoa que ela não se posiciona com as pautas defendidas pela esquerda ou se ela elogia as pautas defendidas pela direita, não quero essa pessoa para a minha marca. Então, dessa forma, eles fizeram a dominação ali da comunicação, principalmente quando a gente está falando de marca, que é todos esses influencers estão num cabresco. Eles não conseguem dar a sua opinião, mesmo que eles queiram, porque se eles derem, eles perdem o emprego deles, eles perdem o dinheiro que eles têm. A gente tem essa liberdade. Você teve a liberdade de entrevistar o presidente, eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser nas minhas redes, porque, cara, quem que vai cancelar a gente, né? Não tem quem cancelar. Tentaram te cancelar, mudou alguma coisa na sua vida, pelo contrário, você ganhou mais dinheiro, tenho certeza. Foi. É óbvio que ganhou a porra. Por quê? Porque você é incancelável. Quem que vai te cancelar, meu amor? Teus pacientes? Não vai. Os caras vão continuar sendo atendidos com você. Te gerou mais fluxo de gente querendo saber quem que eu use, né? Eu acho que a única pessoa que pode me cancelar sou eu mesmo. Entender isso. Agora, você sabe que eu tive duas... Cara, é a questão da ofensa, aquilo que você leva pra casa, Thales. Eu tive duas respostas em todo esse processo que valeram a pena. Primeira resposta foi um menino que mandou no Twitter e falou assim, se o Paulo for votar no Bolsonaro mesmo, eu não tô nem aí. Eu voto no Lula, isso é problema meu, isso é problema dele e o que ele fala pra mim, mudou minha vida. E eu não vou deixar de acompanhar ele por causa disso. Excelente. Cara... Mas isso é raro, tá? Isso, então, é raro, mas valeu a pena. Sabe por quê? Porque o cara foi lá e meteu no Twitter. Perfeito. E não é um robô. É um cara que tem nome, sobrenome e quer saber, cara, faz o seu voto com fé, se é no Lula, seja feliz. Cara, eu vou falar, meu voto é secreto, eu vou fazer em quem eu quero fazer o meu voto. E assim, conta comigo que sete da manhã eu vou estar falando de manhã pra você as coisas que vão fazer você engordar, você emagrecer, você perder massa, você ganhar massa, você ser feliz, você não ser feliz do ponto de vista físico seu e daquilo que é a minha profissão, que é a medicina. Segunda coisa, um paciente meu, que é homossexual, a gente sentou, começou a conversar e aí ele falou assim, cara, sabe que todos os meus amigos falaram, ué, você vai continuar passando nele? Ué. E aí ele virou pra mim e falou assim, Paulo, tá tão ignorante isso, tão ignorante isso, que eu virei e falei assim, óbvio, ele é o meu médico, ele não cuida da minha política, ele cuida da minha saúde. Perfeito. Como que eu tô aqui pra vocês? Aí ele falou, cara, jamais eu vou deixar, de deixar a pessoa que cuida de mim, por causa da opinião dela, deixar de cuidar. Perfeito. Então eu acho que isso valeu a pena, sabe? Quer dizer que a confiança que essas pessoas têm em mim é maior do que uma opinião daqui, dali, porque hoje é política, amanhã, cara, pode ser time. Com certeza. Ah, porque você torce pro Palmeiras, ou você torce pro Corinthians, ou sei lá, pra quem que você torce. E se a gente continuar evoluindo nesse comportamento, daqui a pouco eles estão brigando por cor. Ah, porque você gosta de rosa, você não pode usar rosa, você é homem. Cara, rosa é o tom da minha pele, é a minha paleta de cor. Eu de vermelho fico parecendo demônio, cara. Então, sabe? Não é porque você não gosta que eu não vou usar. A gente vai acabar discutindo isso. Então, sabe, eu fico feliz de ver isso. E eu acho que, na hora que a coisa aperta, nem todas as pessoas, mas algumas pessoas, elas vão lá, elas sentem que aquilo é com elas, como se fosse um processo de empatia, e elas, sabe, te apoiam, elas te sustentam. A questão é, pra onde você vai olhar? Você vai olhar pras ofensas que estão fazendo, ou você vai olhar pras mãos que estão te sustentando? Perfeito. É uma decisão que cabe a você, né? Que é olhar pro copo meio cheio, ou meio vazio, né? É uma aula, cara, que você deu ali naquele comportamento. Acho que hoje em dia é muito raro as pessoas que têm a coragem de ser verdadeira, né? Aquelas pessoas que não colocam a tua decisão moral em xeque por causa de dinheiro, por causa de atenção. E o que eu mais vejo acontecer e me faz perder a admiração por pessoas que uma hora eu admirei, são pessoas que colocam o dinheiro acima dos seus valores. Ah, não, eu prefiro me abster aqui. Fala, meu irmão, teu país vai pra merda se acontecer aqui. Você vai se abster? Não, eu vou me abster aqui, porque essa é a função. O cara tá colocando dinheiro na frente dos valores. pra mim, como diria meu avô, né? Meu avô, meu pai, todo mundo falava isso comigo. O dia que você colocar dinheiro acima dos seus valores, você virou puta. É verdade. Então, quem bota dinheiro, quem passa por cima dos seus valores por dinheiro, é puta. Então, meu amigo, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca vou fazer, eu não admiro quem o faça, né? Eu entendo que tem um custo grande, né? Você se posicionar, eu entendo que tem um custo grande você falar a verdade, você falar o que tem que ser falado, mas eu estou disposto a pagar esse preço no começo que a gente teve no início da nossa conversa, né? Qual o preço que você quer pagar ali pra esse remédio? Esse é um preço que eu pago feliz, eu vi que você foi feliz pagando e geralmente quem eu vejo que quando a pessoa é verdadeira, quando ela é coesa com as suas ideias, dificilmente ela sofre com algum problema. Pode ter barulho, mas tem barulho. E geralmente quem tá fazendo barulho é quem tá na arquibancada, né? Quem tá na arena jogando ali, só ouve um negocinho ali, mas quem tá jogando é você, meu querido. Cara, o ruído, eu acho que ele sempre vai existir, né? E aí, quando você fala de valores, que também é uma busca incessante na minha vida, saber o que é teimosia e o que é um valor inegociável. Perfeito. Eu acho que aquilo que me trouxe a satisfação de poder fazer o que eu faço do jeito que eu faço hoje, né? Porque não é só fazer o que você faz, é fazer do jeito que você gostaria de fazer. Não foi minha teimosia, são meus valores inegociáveis. Perfeito. E a grande luta não foi, na verdade, Thales, eu ter que fazer aquilo que tinha que ser feito. Foi não fazer aquilo que eu queria fazer. Opa. Cara, isso, sabe, é você fechar o olho pra teimosia e abrir o olho praquilo que é um valor inegociável. Perfeito. É você fazer o certo, independente do que ele te favoreça ou te desfavoreça. Perfeito. O certo é certo, assim como o errado é errado. E isso, ponto final. Claro, quando a gente discute aspectos morais, a gente tem que entender que a moral, ela é pertencente a um grupo numa época. Claro. Então, coisas que são morais hoje não eram, sei lá, 40 anos atrás e não serão daqui a 50 anos. Mas a gente compartilha essa sociedade com essas pessoas nesse momento. Então, essa é a moral atual. E a importância da ética que a gente tem é que a ética, ela traz isso à discussão. você sabe que tem um exercício pra gente entender isso, que é o exercício do imponderável. Então, você tem um barquinho que cabe nove pessoas, senão ele vai afundar. Mas tem uma décima pessoa. O que a moral fala? Joga um pra fora. O que a ética fala? Peraí, mas como a gente vai escolher quem a gente vai jogar? Perfeito. Então, sabe, numa vida tão maluca que nem a gente tá vendo, de uma liberdade, na realidade, numa libertinagem gerada pelo que é a insolvência daquilo que você trata como o sujeito não retratado. A pessoa, ela se esconde atrás de um avatar e ela tá segura. Cara, é tão bonito você ver moral e ética e quer saber, Thales, as pessoas sentem falta disso. É óbvio que sim. Eu tenho certeza que eu perdi seguidores em toda essa história, mas, cara, aquilo que eu faço é tão mais forte do que simplesmente a opinião política que eu sei que em algum momento esses caras vão voltar porque a pessoa vai perceber que eu não falei por mal e que se ela tem direito a uma opinião, ela vai falar, pô, ele também tem. Isso é um amadurecimento. Eu acredito que isso aconteça, impulsionado, mais cedo ou mais tarde. E eu acho que mais que isso, sabe, quando você não tem que interpretar um personagem, porque também é uma leitura clássica, diz que as pessoas têm três máscaras. Quem elas gostariam de ser, quem elas são e quem elas mostram para as pessoas. E essas três máscaras, o que é a satisfação e a característica e a sua identidade? É quando você junta, você é quem você gostaria de ser e quem você mostra para as pessoas. Então, se você não tem uma persona para interpretar, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Essas pessoas, elas, inevitavelmente, elas vão se ligar a essa persona. E elas vão trazer, elas vão, assim, voltar independente daquilo que elas acharam que você falou. Porque também tem isso. A gente não pode achar que as pessoas, elas entendem completamente o que a gente falou. Porque nem todas as pessoas entendem. Mais que isso. Tem pessoas que formam o pensamento sobre você a partir da opinião de outras pessoas. É o que mais acontece, inclusive. Que é o que é mais comum, né? É o que esses cortes fazem. Exato. Eles mostram um pedaço de você, tá vendo como eu falei que ele era arrogante? Tá vendo como eu falei que ele era pedante? Tá vendo como eu falei que ele era prolixo? Ou sei lá, qual é o problema? E o que é a realidade das coisas? Para você perceber maldade, é assim, para você perceber bondade, é tempo. Exato. Maldade, é um saquinho de sal. Você consome assim, rapidão. Aliás, é um saquinho de açúcar. Você consome rapidão. Agora, bondade, é um saquinho de sal. Ele fica lá guardado na dispensa, e meu, você vai enchendo saleirinho por saleirinho e vai tempo. Verdade. E é, de novo, é uma conversa da minha avó. Minha avó falava, ah é? É assim? Come um saquinho de sal junto, aí a gente vê. E ela falava isso para o bom e para o ruim. Porque eu era molequinho, né? Cara, bullying na minha época era café com leite. Na época também. Era o ídem. Ah, avô, pô, aquele moleque, não sei o quê. Come um saquinho de sal, vê. Tava certo. Muito cara que, meu, fazia bullying comigo. Hoje, acabou se tornando um dos meus melhores amigos, né? E muita gente que era morno acabou se revelando desleal, né? Era o cara que falava mal de mim pelas costas. E por quê? Porque eu permitia, porque era gente que estava próximo na hora de comer o saquinho de açúcar, né? E que no final abria o que era a minha individualidade, né? Falava da minha individualidade, mentia, né? Sobre aquilo que nunca tinha visto, né? Era a pessoa que estavam próximas. E assim a gente vai entendendo como são as pessoas, né? E até pra contextualizar isso, né? E vai entendendo que não existe pessoa perfeita. É tudo uma questão da sua perspectiva. como diz Eduardo Correia, não tem expectativas, observa a realidade. E aí eu trago a frase da minha avó, não fica empolgado pelo saco de açúcar, espera o saquinho de sal. Essa avó é realmente um posto de conhecimento, Dona Orlanda era da nada. Você tem que pegar... Dona Orlanda? Dona Orlanda. Dona Orlanda. Você tem que pegar as frases da Dona Orlanda, cara, e botar num livreto. Fala assim, aprenda com a Dona Orlanda, cara. Sabe que tem um amigo meu, o Mandique, que faleceu no ano passado, no início desse ano, não me recordo, acho que no ano passado, o Mandique foi o primeiro grande empreendedor da internet brasileira. Ele criou o BBS. Sim, sim. Eu era muito próximo dele, ele era igual um irmão pra mim. E ele criou um livro chamado Mandicas, que ele era cheio das frases. Então ele tinha como a sua avó, como a Dona Orlanda, ele era cheio das frases. Ele fez o Mandicas, que eram as dicas do Mandique. aquelas frases icônicas deles. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem, morrem. Por isso, criamos a imersão do G4. Ela possui três pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com barra mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Vocês têm pergunta para o Muzi? Quem tem pergunta para o Muzi? Alguma aí? Vai lá, Peral. Só para levar para o pessoal. Ah, tá. Posso fazer um? Pode. Deixa eu olhar para você. Muzi, você falou dos... a gente entrou no assunto de neotrópicos e tal. Eu queria trazer um exemplo um pouco mais prático de café e termogênico que a gente costuma usar bastante no dia a dia para a produtividade. E entram duas perguntas. Como a gente descobre que a gente está passando do equilíbrio que está chegando na parte negativa e principalmente a segunda pergunta que é como que a gente sai dessa dependência sem perder performance? Então, tá bom. Essas coisas são complicadas porque, como eu te falei, quando você está com o pé machucado, você olha para o seu pé, você sente dor, você fala, hum, não está legal. Agora, quando você mexe com isso daqui, você não percebe. Precisa alguém falar assim, você já fez uma autoavaliação porque o que você está fazendo está legal? Tá? Porque, normalmente, quando você tem essa alteração, essa alteração, ela não é uma coisa imediata. No começo, você vai começar a tomar café, você vai ficar eufórico, você vai fazer as coisas e você ainda é você. O problema de você mexer com estruturas cerebrais é que o seu comportamento vai mudar e assim, você deixa de ser você, você passa a ser um outro você e você começa a mudar o seu outro você. E chega uma hora que você mudou tanto o seu outro você que não tem mais como você voltar atrás. E, normalmente, quando as pessoas querem parar, elas conseguem regredir a um estágio anterior, mas não a estágio inicial. Existe um aprendizado, existe uma consolidação do que aquele processo de raciocínio, aquelas formas mentais. E para você tirar isso, o que você vai ter que fazer? Então, primeira coisa, como reconhecer? primeira coisa é você ver como é que está seu relacionamento social, porque o ser humano é um ser social. Então, se você começa a perceber que o teu engajamento social está pior ou porque você atraiu mais coisas que você não gosta ou porque você afastou aquilo que você gosta, é hora de você parar para pensar. Quando você percebeu que você tem mais motivo para reclamar do que motivo para ficar satisfeito, também é o momento de você falar opa, espera lá, será que eu estou reclamando porque eu estou reclamando ou será que eu estou fazendo as coisas ficarem ruins? Porque eu parto do pressuposto que se você tem uma situação ruim e você está envolvido nela, a responsabilidade é tu. Você que fez. Ah, poxa, porque eu ganhei peso. É, você ganhou, então você vai ter que resolver. Ah, poxa, porque eu deixei de treinar e aí eu quero recuperar minha massa muscular. Então, você vai ter que treinar. É tudo, eu parto do pressuposto que é tudo, até uma briga é responsabilidade sua. Por quê? Porque você decidiu ir para aquilo. É o que eu te falei que eu parei de sair. Por que eu parei de sair? Era uma época que o pessoal enchia a carimbar e, cara, se eu batesse no sujeito, eu saia como covarde. Se eu apanhasse o sujeito, eu saia como bundão. Por que eu vou me expor a isso? Então, eu tomo a decisão, eu dou um passo para trás e, assim, recuar é diferente de desistir. Quando você desiste, você abre mão do combate. quando você recua, você dá um passo atrás para pegar impulso e bater de novo. Perfeito. Então, essas são coisas diferentes. Se você perde essa noção, é hora de você parar tudo e ajustar. Como que você retoma? Cara, numa mente saudável, você tem toda a condição de fazer isso. Agora, numa cabeça de performance, é melhor você fazer rápido. E o jeito de fazer rápido é o jeito de fazer certo. e o que eu costumo recomendar? Eu costumo recomendar o sujeito fazer terapia cognitiva e comportamental. Pega um baita psicólogo, trabalha com esse cara, resolve esse problema e segue adiante. Lembra, quando você tem um problema de elétrica na sua casa, você chama eletricista. Quando você tem um problema de encanamento, você chama o encanador. Você tem um problema na tua cabeça, na tua mente, na verdade, você tem que chamar um psicólogo. Não adianta ficar livre de autoajuda. Cara, você pegar um negócio que fala que você está certo e o mundo está errado, é o pior caminho que você tem. Você tem que pegar justamente o cara que fala, você está errado. Por quê? Porque você está sofrendo. Como eu resolvo? Vamos descobrir. Não espere respostas simples de problemas complexos. Se você tiver uma resposta simples de um problema complexo, você está olhando para uma coisa que é completamente falso. Te respondi? Opa. Então está bom. Uma aula. Paulo Muzi, senhoras e senhores, você viu que o homem é filósofo, analista político, médico, empresário, tudo em um só. E você sabe que, cara, há muitos anos atrás, quando a gente falava de talvez 100 anos atrás, de 300 a 100 anos atrás, era comum você ter a figura dos sábios, que eles eram, cara, físico, químico, médico, engenheiro, e hoje em dia parece que a educação começou a afunilar as pessoas. Fala, não, você só pode falar daquilo que você tem ali, um currículo lá, do census, que é uma grande, de uma bobagem, principalmente porque a gente tem, como você bem falou, isso aqui, um fluxo de informação gigante. Então, conversando com você hoje, a gente percebe a sua plasticidade intelectual, a sua capacidade de escorrer bem e profundamente sobre diversos temas. é raro, cara, eu gravar qualquer podcast que passe de uma hora, já tem mais de duas horas e meia, que a gente está falando, quer dizer que o papo realmente foi bom. Bora treinar. Vamos treinar um pouco. Eu não sei se eu aguento, cara, eu acho que o que você levanta em supino, eu devo levantar no leg press, se eu vou ganhar. Não, bicho, é o jeito de fazer. Vamos treinar. Eu quero treinar com você um dia. Então vamos. Você me dá uns toques ali para ver se eu melhoro um pouco força, explosão, que é o que eu faço, preparação que eu faço ali. Eu acabei abandonando um pouco a musculação e fui mais para o treino funcional. Eu tenho um preparador físico que a gente faz mais LPO. Você está com quantos anos, Thales? Estou com 35. Cara, é assim, 35 você atingiu sua maturidade muscular. Nós voltando para treino de novo. Vamos ficar mais duas horas e meia falando. Mas isso eu preciso te falar. Isso é legal. Cara, 35 anos, sua maturidade muscular atingiu o auge. Claro que a gente pode acelerar isso por exercícios, então quando você fala que a maturidade muscular ela é ganha entre os 25 e 35 anos de idade, você não está falando, por exemplo, de crianças treinando. Elas vêm com uma maturidade muscular anterior. Te falo isso porque também é o que eu explico para os meus pacientes. O cara tem a minha idade, 43 anos. Ele nunca treinou. Ele senta na minha frente. Eu queria treinar, eu queria ficar com o corpo como seu. É possível? Eu falo, muito difícil. Você teria que ter começado a treinar com 11 anos de idade. Não nessa vida, né? Por quê? Porque eu tenho uma maturidade muscular desenvolvida pelo treino de força que é muito anterior a isso. Agora, dá para melhorar? Sim. Tá? Mas com 35, o que acontece? Você tem que começar a pensar risco de lesão, Thales. O exercício físico, ele é um dinheiro em caixa e ele é um dinheiro corrente. Hoje, você está usando o seu dinheiro corrente. Você tem guardado o que em caixa? Você precisa ter alguma coisa na sua poupança de faculdades físicas. E muito daquilo que você consegue é pelo treino de resistência de força. É o que as pessoas falam de hipertrofia. Todo treino, ele faz hipertrofia. Até a aeróbica faz hipertrofia. Então, é um termo que eu não gosto. Mas eu gosto das terminologias que são corretas, né? Resistência de força. É legal você ser um cara explosivo? Isso é muito bom para o jiu-jitsu. Isso vai te capacitar para lutar. Agora, você precisa ser um cara resistente também. Essa resistência, ela te ajuda no jiu-jitsu à medida que você consegue manter posições ou você consegue brigar, esgrimar por posições durante mais tempo. Sim, é um treino muito parecido com hipertrofia. Mas que para você é útil no dia a dia, Thales. Você não vai pegar seu filho e jogar para cima simplesmente. Você vai segurar ele no colo. Claro. Você tem outras coisas que você vai fazer. Tirar a compra do carro, você vai, sei lá, na tua fazenda fazer isso, fazer aquilo. Mas, entenda, quando você olha para os extremos daquilo que é a capacidade física, então você olha para um levantador de peso e você olha para um maratonista. Você não vai correr 42 km até o Carrefour. É. Ó, merece um merchan. ao mesmo tempo que você não vai pegar o seu carro, tirar ele da vaga, empurrando ele, levantando ele, fazendo um movimento de levantamento. Então, essas coisas não faremos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar nosso filho no colo, a gente vai pegar nossa mulher no colo, a gente vai fazer atividades do dia a dia. Então, o músculo, ele precisa dessa plasticidade, ele precisa ter essa capacidade. e a outra coisa, flexibilidade. Flexibilidade, cara, isso é uma coisa que faz a gente não envelhecer músculo-esqueleticamente. Faz isso. Quando você vê... Eu fiz yoga. Eu faço uma vez por semana por causa disso mesmo. O preparador falou, meu irmão, você, principalmente eu, pelo meu perfil de fibra, ele falou, cara, você tem que fazer yoga, que só você vai ficar todo duro. Não consegue nem fazer uma guarda. Eu comecei a fazer yoga tem uns dois anos, mas eu fiz principalmente porque a Maria Clara, a minha mais nova, ela era muito encurtadinha. E não queria fazer fisioterapia, piriri, piriri, piriri. E no meu prédio tinha uma professora de yoga, a Bel. E todo dia eu via ela dar aula para as mulheres lá e eu via que ela era muito cuidadosa. Aí eu cheguei e falei, poxa, eu queria fazer aula de hoje. Aí eu fiz aula de yoga com todo mundo. Aí o que eu fiz? Falei, Bel, você dá aula particular? Falou, dou. Aí eu peguei, trouxe a Bel para casa, achei a Maria Clara, Maria Clara, vamos fazer isso daqui. Cara, a Maria Clara gostou? Começou a fazer yoga, yoga, yoga. Hoje ela encosta o pé, sei lá onde. É incrível. Cara, para ela, isso é uma coisa fundamental. E aquela história, filho, né, ele não faz o que você manda, ele faz o que você faz. Óbvio, é pelo exemplo. Então, eu peguei ela e fiz isso. Eu acho, cara, a capacidade respiratória melhorou. Sim. Minha capacidade de clareza mental melhorou. Então, toda segunda de manhã meu professor vai lá em casa, eu inicio a minha segunda com yoga. Cara, eu sou um cara encurtado, né? Até pelo, a gente que é um pouco mais musculoso, a gente é mais encurtado. Mas melhorou demais meu jiu-jitsu, cara. Melhora. Comecei a, de fato, alongar, de fato ter o hábito de fazer yoga ali. Para mim, mudou bastante, cara. Não, mas flexibilidade, pelo menos para mim no jiu-jitsu também era uma coisa que definia o que eram minhas raspagens. Exato. Eu ganhava na flexibilidade. É mesmo? É, porque eu treinava jiu-jitsu depois de treinar musculação. E por quê? Caramba, mano. É porque eu achava que eu não podia usar a minha força. Eu treinava com o Rubinho, era da... O Rubinho é professor da Lotus Club, até hoje, né? E ele é um cara de 60 e poucos quilos, né? Ele falava, meu, você tem que aprender a lutar, não dá para você usar a sua força o tempo inteiro. É. E eu acho que tem razão, né? Se não vira aqueles caras que a gente encontra em campeonato que pesa 150 quilos é faixa preta, mas ele é faixa preta porque você não fecha a guarda nele porque não dá para fazer nada. Perfeito. Simplesmente você pega o cara de 170 e fala, ah, e agora? É. Vou tentar dar um triângulo de mão. Ah, não estou alcançando. Cara, o que você vai fazer? No máximo um quebra-nozes aqui que não pode é uma chave de pé, né? E você vai ainda tomar esse porro por causa disso. Você já viu Marcelinho Garcia bater em muito desses aí no absoluto, viu? Marcelinho Garcia. Ficar rodando em volta do cara, o cara... Porque esse cara começa rápido, né? Não tem muita resistência. Coração de galinha. Um minuto, Marcelinho pegava. Coração de galinha. Mas é, cara. Agora, eu treinava depois de fazer musculação para eu treinar fraco e eu ganhar a habilidade mesmo. A primeira pessoa que falou para mim que eu tinha que usar a minha força porque isso era um recurso que se eu não usasse as outras pessoas iam usar contra mim foi a Gabi Garcia. Pode crer. Eu treinava com ela de sexta-feira no Corinthians, né? E ela é do seu tamanho, né, mano? Ela é maior que eu, velho. Ela é muito grande. A Gabi é maior que eu. Ela me pega no colo, cara. Tanto que, meu, a minha mulher se sente super protegida quando a Gabi está perto. Nossa, está doido. A Gabi bate todo mundo junto aqui. Menos do Seba, talvez. Seba, cara. Você é grande, cara, mas eu acho que a Gabi não bate, viu? Eu já vi ela bater em tanto marmanjo naquele Corinthians, cara, que é um negócio assim. A Gabi é braba demais, cara. E ela me ensinou uma coisa no jiu-jitsu que, para mim, que sou grande, alto, mais forte, foi fundamental. Ela falou, Paulo, sempre quebra o movimento. O que você for fazer, divide em dez movimentos. Pode ser a coisa mais simples. E aí, ela começou a lutar comigo contando. Então, ó, um, dois, três. Tirava o joelho, era um movimento. Então, divide. Cara, isso é sensacional. Você tem uma ideia? A gente fala de sabedoria e inteligência, né? Que é uma coisa que, além do conhecimento, é a capacidade que a pessoa tem de olhar uma coisa e conseguir definir sobre um método de raciocínio sobre isso. Isso é heurística. É você pegar um problema muito complexo e transformar ele num pacote de problemas simples, que foi o que a Gabi fez. Falei, Paulo, qualquer movimento, divide em dez etapas e mantém o peso, mantém a pressão em todas e usa a força para fazer os dez movimentos. Cara, eu comecei a lutar de um jeito que, para eu pegar a posição, era inegociável. Porque eu saía de uma posição amarrada, continuava amarrado e ia progredindo até a outra posição. e eu tinha que fazer isso, porque eu lembro quando eu lutava os universitários, e aí foda, você faz faculdade de medicina, cara, eu treinava terça e quinta à noite e às vezes sábado de manhã eu treino de graduado com o pessoal da Lota Santana. Meu, eu lutava com gente que fazia jiu-jitsu de manhã, na hora do almoço e à noite. E lutava absoluto, né? Porra, exatamente. Cara, não tem competição. Ah, mas você tinha 12 anos de jiu-jitsu. Cara, mas uma coisa é você ter faixa preta por tempo, outra coisa é você conseguir lutar com os faixas pretas. Meu nível era roxa, eram os caras que eu conseguia competir. Perfeito. Então, eu fiquei nesse período lá e assim, não tenho, não tenho nenhum problema com isso, mas era onde eu me encontrava que eu tinha capacidade de competir com esses caras. Perfeito. E eu lembro das coisas que eu tinha dificuldade. e quando a Gabi me ensinou isso, ela já era minha paciente, eu já era médico formato especialista, eu falei, puta, podia ter, se eu soubesse isso naquela época, que é o custo da oportunidade. Mas eu fico lembrando que se eu soubesse fazer essa transição, daria muito bem. Eu fiquei chocado de você treinar a Gil depois de malhar, mano. Porque era para ganhar habilidade, não adianta. Porra, você treinar, você usar força, o Rubinho tinha 60 quilos, tem o Duzão, que é meu amigo até hoje, que ele é maior que eu, mais forte que eu. E ele, cara, às vezes pegava o Rubinho e jogava para lá e para cá. Falei, meu, não é isso, né? Mas é que, sei lá, pelo menos quando eu faço o meu treino, que eu te falei, que eu faço uma preparação física. Então a gente treina isometria, força, explosão, e aí, sei lá, pega, te pendura 20 quilos na sua cintura, segura aqui na barra e segura por 10 segundos, faz três vezes, agora empurra, vai para a bike, 10 calorias, aí vem para aqui e agora, pô, tipo quando eu faço lá, supino com os caras, ela fala, meu irmão, quatro repetições, desce devagarzinho, explode 10 vezes nessa parada com peso para caralho. Então é um programa próprio para o jiu-jitsu que eu treino com eles ali, porque eu não aguentava a academia mais, eu acho que a academia é chata demais. Mas é chato. Eu faço coisa que é chata, não tem problema. Só que se dá para ser um pouco mais legal, a preparação física é mais dinâmica. E uma hora eu meto aquela parada e fez muita diferença na minha vida, que é o que você falou da academia de vida. Então eu faço muito esporte de prancha, então snowboard, kitesurf, surf, cara, é incrível como que fazer a preparação física, fazer levantamento olímpico, fazer, puta, aquele negócio de ficar tirando o peso do chão, melhorou a minha base, velho. Fiquei muito mais firme. E para o jiu-jitsu, então, eu sou passador, melhorou demais a minha base, cara. Fica mais difícil de ser raspado se você ficar com um quadril mais pesado. Então, para mim, encaixou melhor essa cor. Agora, cogita, você começar a treinar um pouco de, para hipertrofia mesmo, série de resistência na aeróbica. Eu vou te dar alguns dados para te informar. Tá. Não te persuadir, para te informar. Tá bom. Primeira coisa, quando você faz treino de resistência, ele é um treino intenso e intervalado. Isso faz com que você tire, remova gordura visceral. Quando você faz aeróbio, você remove gordura subcutânea do tronco. Só que a gordura ruim para a saúde é a gordura visceral, principalmente epigástrica. A única coisa que remove isso em termos de exercício, assim, com eficiência, é o exercício resistido para resistência de força, que é o treino de hipertrofia. Os quatro de oito, três de dez ali que eu vou fazer. Série de oito a doze repetições. Ué, oito a quinze, para a gente ter uma, seis a quinze, para a gente incluir o que são os interstícios. Porque, assim, hipertrofia de seis a oito é um gray area. Tá. Assim como de doze a quinze. Certo. Então, de seis a quinze, um treino que você faça todas as faixas de repetição, entre seis e quinze repetições, você vai conseguir hipertrofia. Segunda coisa, colesterol. A musculação, ela baixa o LDL. Muita gente acha que o colesterol abaixa quando você faz aeróbio. Não. O aeróbio, ele sobe o HDL, que é o colesterol bom. É importante também, tá? Mas é importante fazer a musculação porque ela baixa o LDL. Isso faz com que, por exemplo, em alguns casos, a gente consiga aumentar o efeito da medicação quando é um paciente que tem deslipidemia. Ou quando é um paciente que tem uma deslipidemia condicional, a gente não usa a medicação. Isso é bom. E o terceiro, porque todas as atividades que beiram a intensidade na sua vida, elas são beneficiadas. Um dos maiores elogios que eu recebi, um dos melhores feedbacks que eu recebi, eu recebi de um sujeito que era carioca e ele tinha uma, ele abriu uma casa de câmbio e ficou rico. Ele trabalhava numa empresa de câmbio, resolveu arriscar, abriu uma casa de câmbio e, cara, o cara ganhou muito dinheiro. E aí ele começou a realizar os sonhos da vida dele. E um deles era ter um jet ski. E ele comprou um jet ski, mas ele era um homem na época dos seus 55, 56 anos de idade e ele já estava muito diferente. Ele andava com uma galera de 20, 20 e pouco e o pessoal, tiozinho, 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 tiozinho da pança, não sei o que, piriri, piriri. E ele chegou para mim e a queixa dele era essa, porra, vamos ir. Eu não quero ser mais o tiozinho da pança, meu irmão. Sabe, aquela coisa do carioca dolente, assim, malandro. E eu entendi. Tá bom, Flano, nós vamos fazer isso, 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 o teu programa é esse, 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 combinei, treinador, papapá, nutricionista, dieta. Dois meses depois. Esse cara volta, ele tinha saltado, ele tinha caído, né, muita gordura abdominal, ele tinha caído uns 2% de gordura, então fisicamente, quando você olhava esteticamente, eu tinha entendido que a queixa dele era estética, porra, eu não quero ser o sujeito da barriga. Só que ele estava feliz pra caramba. Eu medindo, fui falando, olha, legal, você está feliz, mas assim, eu tenho que te falar criticamente que eu estou vendo, melhorou isso, melhorou aquilo, mas tal coisa, tal coisa não mudou, a gente precisa melhorar algumas coisas na tua vida, isso daqui precisa melhorar, tal coisa precisa melhorar, assim, 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 eu falei, não, Paulo, puta, eu estou feliz pra caramba, eu falei, tá, então divide comigo, né, eu passei em 5 fulano, um me deu um comprimido laranja, um me deu um comprimido azul, um me deu um comprimido vermelho, um me deu um comprimido amarelo, e o outro mandou eu rezar, nenhum deles falou que se eu tivesse capacidade física, eu ia ter uma relação sexual satisfatória com a minha esposa, você salvou o meu casamento, muito obrigado, cara, você vê um cara de 55 anos, angustiado, angustiado, né, estava perdendo a esposa, porque, e aí ele me contou toda a história, falou, cara, eu não tenho gás, eu não consigo, e minha esposa acha que eu tenho amante, é ridículo isso, eu não tenho como falar não, porque mulher não acredita, né, ao mesmo tempo, eu não sei o que fazer para mudar, e aí eu falei, não, você tinha que treinar, ganhar capacidade física aeróbica, quando ele começou a treinar, e aí aquela mistura poderosa, né, treino de hipertrofia com aeróbico contínuo, cara, isso é poderosíssimo, bicho, poderosíssimo, tá, eu faço aeróbico contínuo uma hora, todo dia de manhã, é, na hora que você levanta a live, né, que é o, é a tarefa, baixa intensidade ali e tal, baixa para moderada intensidade, 100, 110 batimentos, no máximo 130, né, que é justamente para proteger o coração, né, e ter capacidade metabólica, né, isso também me aquece para musculação. No meu aeróbico eu só faço explosão, eu não faço resistida não. Pensa que a capacidade física é uma elasticidade, você não consegue ter, por exemplo, isso em mecânica, você não consegue ter um carro que chega a 300 por hora e empurre uma tonelada de terra, ou seja, ou você tem um carro de corrida ou você tem um trator. O corpo humano, Thales, ele permite algumas coisas que são extremamente interessantes. Ele não vai te permitir competir na Olimpíada uma maratona, mas ele vai te permitir correr 20, 24 quilômetros numa boa e não ficar 5 dias arrebentado por causa disso. Você não vai poder levantar 250 quilos do chão, mas você vai conseguir fazer um treino de LPO e sentir que tua musculatura responde. Você não vai ser um fisiculturista de competir no Mr. Olympia. Nem eu sou. Que treina a musculação há 30 anos. Cara, mas você vai ter um corpo bacana e uma saúde muito boa. Você vai ter um LDL baixo, você vai ter um HDL alto, você vai ter um triglicérides sob controle, teu fator inflamatório vai estar tudo baixo, tudo tua proteína de fase aguda vai estar baixa, teus hormônios vão estar bons. E outra, para as pessoas que fazem reposição hormonal, independente da situação que seja, ou que usam testosterona, tem que lembrar que é um pacote. Esse pacote, ele vem dieta, ele vem exercício resistido e ele vem aeróbico. Não tem papo. O médico, ele te dá a medicação. Agora, o resto desse tratamento, quem tem que fazer é você. É a parte do rango e o treino, ele tem que ter essas habilidades, porque é a regra do jogo, Tales. Cara, se fosse uma coisa que fosse para ser mais simples, eu falaria tranquilamente, não tem interesse complicar uma coisa. Por quê? Porque uma pessoa que não quer fazer, ela fala, ah, então vai ter que fazer dieta, então vai ter que fazer treino. Então eu não quero, eu só quero fazer a reposição hormonal, por exemplo. É economicamente burro o que eu faço. Porque eu falo às pessoas a dificuldade que é. Eu não fico vendendo facilidade. Claro. O próprio Caio Carneiro, ele fala, né? Ele fala, cara, você é contra tudo que é marketing, né? Como você consegue, né? O que que acontece? Eu falo, eu não sei, né? Você vive na verdade, é a sua verdade. É o que você acha que tem que ser. O que a gente estuda, o que a gente faz, é o que eu te falei. É contra marketing que eu te falo, é difícil pra caralho. E ainda assim, né? Mesmo fazendo tudo, ainda fica difícil, cara. Pois é. Essa é a verdade. É por isso que quando eu vejo o pessoal, ah, fulano de tal tomou bomba. Eu concordo com você, quando você fez esse negócio da chave da moto. Toma então, pô, vai ver se é assim. Toma bomba e não faz dieta e não treina pra caralho. Você vai ficar igual um baiacu. Você vai ver. Igual um babuíno. Que é o cara... Exatamente. Que é o cara vermelho. Exatamente. Muzi, obrigado, velho. Tales. Adorei o nosso papo, cara. Que prazer, meu. Prazer meu te conhecer mais profundamente, ter oportunidade de discorrer sobre tantos assuntos aqui. É verdade, esse foi o podcast mais longo que eu já gravei na minha vida. Eu não dou conta, velho. Você vai ver o treino. Eu tô com medo desse treino. Imagina o treino de perna do homem, cara. O que vai ser? Simples pra caramba, mas legal pra caramba. Meu Deus. Gente, esse foi o papo de gestão de hoje. Paulo Muzi, espero que tenham gostado. Até a próxima. E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o Instagram do arroba G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.